Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Feira de Gato de Capoeira de Pernambuco O seu gato, seu Manoel, olha aqui a conta Está aqui disposto a vender Camarado, escolher aqui Olha só Olha só aqui, pessoal Um gato com muita raça Essa daqui é a novia, seu Manoel Tudo novia Essa daqui é a da novia Olha só, pessoal, aqui O que você está custando é quanto? Esse gato aqui é de R$3.500 a R$5.500 Camarado, escolher Essas aqui estão com mais um leitinho Está dando quanto de cima, né? R$17.18 de base Olha aqui, pessoal De R$12.18 Aí tem essas aqui, pessoal Mais barato Quem quer um gato de mais barato, né? De R$4.500 Mais barato, lotezinho de bezerra aqui, viu? Não peço que é o mesmo não, viu? Da feira, da semana passada Já é o outro aqui, ó Olha só Hoje ele trouxe um gato de mais maior Mais maiorzíssimo Esses dois aqui, Simão R$4.000, ó R$4.000 R$2.200 E R$2.400 aqui, hein? R$2.400 R$2.400 Começando R$8.000 R$4.000 R$4.000 R$5.000 R$4.000 R$1.000 R$4.000 R$1.000 Se tiver interesse pessoal Você tem contato, viu? Agora coisa é linda R$1.000 R$1.000 Com 20 no dia Aquela também com 20 no dia Olha, aí tá confiando a conta Com um gado desse Essa aqui, a 5.500 Aquela de lá também, 5.600 E essa azul tá aí na média de 5.000 Olha aqui, ó Dê um lookinho a ele, que eu já levo pra currar Dê aí, testado, primeira A conta rende essa, Matheus A pedida era de quanto? Era 2.500 Você rendiu por quanto? 2.300 Os dois? 2. 2.300 O gado mais barato da feira foi isso Graças a Deus E esse é a quanto? 2.500 2.500 2.500 aparelho Gado extra, né? É, como é que tem um terripãozinho manso Mansinho bem pareadozinho É um gadinho crescedor aí, ó Ticidoloro E aqui é desse jeito, gente Olha a conta da parelhinha dessa, hein 3.500 Quanto de leite? 30.000 30.000 No dia, pessoal Tranquilo, meu patrão Olha só aí Pronto, na hora Olha aí, pessoal 30.000 De leite Que é aqui, ó Desconto Extra Viu? Olha Lado com muita veia Olha a ladeza grande Olha a ladeza com As 13 para 14 Arroba Com bezerrinha ao pé Tem uns tourados aqui também, ó Olha aí, ó Qualidade sobrando Quem é extra é ela, viu? 30 kg de leite 30 kg de leite holandesa topada De boa E aqui, ó Paridazinha de fêmea É macho? Paridazinha de macho, pessoal Aí, aqui, a quanta? 3.500 3.500 Aqui, pessoal 2.700 Ó Esse daqui deles, ó É um gado bonito demais Olha aqui, pessoal Mais outros gados Viu, ó Vezerrada show Olha Olha aí, pessoal Aqui, ó 1.500 Conta aqui, ó 1.500 Conta Desse jeito, ó É Tá um pato de bom, viu? Pra balança Olha Quanto, Paterson? Um gado desse na balança Olha O que está gordo O que está gordo é aqui, viu? Mais outros gados por aqui, ó Olha só Que que é isso Esse gado é um gado na média de quantas cria aqui? Essas duas é a segunda, a de lá é a primeira Segunda cria, essas duas é a primeira E o leite? Esse está dando 18 Esse está dando 18 E esse está dando 15 Aquela 14 E a quanta, essas aqui? Essa segunda cria? A 5.200 E a de lá? Não, essas duas é a 5.200 Essa daqui é 5.700 5.700 Está com uma roletinha É Dando 18.4 Dando 18.4 A parede de boi aqui, ó E os meninos já estão trabalhando por ali, já E o menino? Não, meu filho Vai Esse são mostros de carro, eles? São Mostros de carro Vamos atrás, quantas pedidos não regressa? Nós estamos pedindo 7 contas aqui 7 contas é mais a peça ou vai para a rouba? É mais ou menos baseado em rouba Baseado em rouba Quantas roubas mais ou menos? 28 roubas 28 Na sua pedida, sabe quantas? Só 240 De quantas cria? Primeira cria, segunda, terceira? É de... Só tem aquela grande de terceira Terceira Só que terceira cria Terceira cria Segunda cria Segunda cria Segunda cria também É o gado todo novo Um gado todo bom topado, né? Olha aqui, pessoal Olha só O gado do homem é bom, viu? Ou seja, aí, ó Passa o vídeo Tá a média de quanto lá? 2,30 2,25 2,30 2,25 Para 2,30 Pessoal, aí, ó Tá vendo? É Itaíba, né? Itaíba Águas Belas Desse jeito aí, pessoal E aqui o preço do queijo hoje Tá na tabela aí De vinte e três a vinte e cinco reais Olha aí, ó Olha aqui, pessoal Esse dali, ó E esse daqui É a pareia, pessoal Do menino do céu holandês Olha Ah, quanto é a pareia de boi dessa, meu patrão? Nove e quinhentos Nove e quinhentos Tu quer quantas arrobas, né? Olha Quarenta Quarenta arrobas Agora também, bicho, ó Olha a largura desse boi Chega que tá selado Parece numa cela Olha o lombo do boi A largura Olha Pode botar um copo de água ali Que fica ali Não cai, não Desse jeitinho Olha, ainda tô pedindo Sabe quanto é o preço da rouba? A 230 A 230 de média, é? Olha, pessoal Olha aí, ó Um gato com preço aí Quem tiver seus boi bons, pessoal Pode ter certeza Que vai aumentar o preço da rouba, viu? Tô falando aí Agora Alguém pode chegar E vai duvidar de mim Mas aguarde Daqui pra final do ano Eu mostro pra vocês aí Que a rouba de boi É pra 260 conto Nessa qualidade principalmente, viu? Aqui, ó Eita Bizerrada boa, viu? Parida Gente macho Bizer Quem é bom é bizer Olha só, hein? Primeiro de luz É com essas aqui, não? Isso, né? Tá bom mesmo Na moda, graças a Deus Hoje vamos tacar um gado bom, viu? Hoje o gado é diferenciado, né? Isso aí, hoje é bom Ei Tá quanto uma rejeitinha dessa? 12 mil a 12 12 mil A 6 mil Isso, a 6 mil Bezerrada boa, né? Bem cuidado assim, ó E o leite? O leite tá dando 22 22 de base aí, né? É Olha só a gente aí, ó 22 quilos de leite Quantas crieiras tem? Essa primeira e essa segunda Primeira e segunda crieira Todo um gado novo Isso aí Olha só aí, ó Vamos cuidar Até com o dedo no lado Tá aí, não é brincadeira não Vamos trabalhar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau